Obrigado, Senhor, por mais um mês que está indo embora. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós esse mês, Pai. Nosso coração se alegra em saber que julho está chegando e que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Deus, acalma nosso coração, nos ensina a confiar em Ti, que em todo o tempo nós possamos saber que o Senhor cuida de nós e peleja pela nossa vida. Obrigado, Espírito Santo. Abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada idoso que ora comigo todo dia. Visita, Senhor, o desejo do coração e faz algo diferente para que eles possam ser impactados pelo Teu poder em nome de Jesus. Amém.